O que você me diz? Fale! Todo dia eu durmo com o seu áudio. Tá bom, mas aí você tomava remédio antes? Tomava vários remédios, depois você fala a tonina, não serve e só pegue. Eu durmo em dois minutos, ninguém consegue ouvir aquele vídeo até o final. Ninguém nunca ouviu o áudio inteiro de auto-hipnose para dormir. É de tira e queda. Tira e queda, pão! Pão! O vídeo de auto-hipnose mais visto do mundo. Do mundo. É o meu. Eu vou deixar o link aqui. Eu sou prova viva, podem estar confusão a dormir. Eu recebo muito feedback aqui. Bota o vídeo de pinho aqui no YouTube que você vai dormir na hora. Você vai desmaiar, deixei tudo prontinho para você dormir. Vou deixar o link. Já chegamos no trio do Harmonia. Que lugar lindo, maravilhoso. Quase parei para comer uma carajema. Falaram que a gente ia correr. É isso. Logo sai. Bora ver. Carnaval! Tchau! 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 Tchau!